Hoje nós vamos testar essas duas facas artesanais, sendo que essa é feita do aço mais raro do mundo, Ramon. Vamos começar com essa aqui. Olha só que da hora já o cabo dela aqui, resinado, com essa pistolinha aqui. E olha só o design com um revólver dando um disparo. Quem faz isso aqui é o nosso seguidor Diogo, lá do Sul. Vou deixar as redes, o contato dele em algum lugar do vídeo. Vamos começar com essa aqui, Ramon? Tô curioso pra testar aquela. Aquela a gente nunca testou, ele nunca enviou. Ó, facona de cortar picanha com esse fio aqui é sinistra, hein, Ramon? E hoje a gente tem um teste extremamente científico que o Ramon encontrou na internet. Olha isso aqui que interessante, cara. Uma balança, essas duas madeiras e esses fios de cobre. Primeiro eu vou prender um fiozinho aqui. E aí, só pra outro teste, a gente tem essa faca chinesa aqui, cega. Eu vou apoiar a ponta dela aqui, vou forçando ela pra baixo e vamos ver quantos gramas a gente precisa pra cortar o fio. Agora, vamos comparar com essa outra faca. Vamos ver essa aqui, Ramon. Vamos lá. Nossa, 500 gramas, hein? Bom, nossa faca número 1 já foi testada, aprovadíssima, além de maravilhosa. Corte excepcional. Agora, olha só isso. Aço, aço, damasco. Isso aqui é artesanal, né? Nossa, mas olha a ponta dessa aqui, ó. Dá pra dar injeção. Nossa, já pulou. Olha isso. Eu fico a ponta e ela não rasga o papel, ó. Fazer o nosso teste científico aqui. Será que ela vai ser menos, Ramon? Vamos ver. Sim. Foi quase a mesma coisa, hein? Uhum. Bom, considerando a subjetividade desse teste, deu praticamente a mesma coisa que essa aqui. Essa deu 500 e pouco, essa deu 600 e pouco. Ou seja, as duas estão muito afiadas. Eu acho que o negócio da faca de damasco é a durabilidade dela, né, Ramon? Mas agora eu vou fazer meu teste subjetivo aqui com um tomatinho. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Não faço nem força. Eu acho que se soltar ela aqui só no peso, ó. Nossa. Olha, ó, isso considerando que essa aqui pesa 172 gramas. Essa aqui pesa presente. É, pesa o dobro essa aqui, vamos ver, Ramon. É, essa aqui é muito mais pesada. E mais um ponto muito interessante. Essa faca aqui de aço damasco não enferruja. Enquanto essa aqui, com o tempo, se você não cuidar dela, ela acaba enferrujando. Tá aí as duas facas maravilhosas, extremamente afiadas, testadas, aprovadíssimas. Mais uma vez, muito obrigado, Diogão, por mais duas facas maravilhosas aqui pra nossa coleção. E todos os contatos dele vão estar aí no vídeo.